Chufa, traga meu beijinho, pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão, só me fazem relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão, por ela que nem vai chorar Chufa, traga meu beijinho, pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão, só me fazem relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão, por ela que nem vai chorar Chufa, traga meu beijinho, pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim